E aí, turminha! Tudo bem com vocês? Ó, tia Jane está aqui novamente na salinha pra poder dar pra vocês hoje uma matéria bem legal. É na apostila de língua portuguesa. Vocês vão pegar a apostila de vocês. Vão abrir lá na página 23, tá bom? Vamos lá com a tia? Então, olha só. Aqui é uma historinha. É aniversário o nome dela. Quem gosta de aniversário aí, né? Eu amo. Amo os aniversários. Amo ir na festa de aniversário. Todo mundo gosta, né? Então, olha só. Tia vai ler. Presta atenção. Depois vocês vão responder. Aniversário. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior. Bem maior. Bem maior. Bem maior do que era antes. Então, tá vendo? Quando chega nosso aniversário, parece que a gente cresceu bastante, né? Então, agora aqui, ó. Vamos prestar atenção. Como o poeta se sente quando ele faz aniversário? Ele se sente como? Ele sente que ele cresceu, né? Ele sente que ele ficou grande, bem maior, né? Então, você leia de novo com a mamãe pra poder responder. E você? Como você se sente quando chega seu aniversário? Você sente que você cresceu? Você sente que ficou mais velho? Você fica feliz? Você escreve aqui como você se sente. Combinado? Ó, agora nós vamos pro número dois. Vamos lá? Grife as rimas da canção. Então, presta atenção, ó. Hoje eu sinto que cresci bastante. Então, aqui, ó. O anter de bastante vai rimar, ó. Sinto mesmo que sou um gigante, ó. Rima com gigante. Então, ó. A tia já achou aqui a rima. Se você procurar e achar mais alguma rima, você pode dar uma grifadinha, tá bom? Vamos lá, então, pra próxima. Agora, nós vamos para o número três. Ó, se você observar aqui, tem duas formas de organizar os aniversários e um calendário anual. Marca um X aqui que você considera mais correta, mais adequada. Então, preste bem atenção, ó. Do lado de cá, a gente tem aqui, ó, o mês de março. Aí, tem o aniversário, ó. Quem faz aniversário no dia 3 de março, que é no início do mês. Depois, vem o dia 18 de março. E depois, 31 de março. Esse daqui é o mês de março, que é a ordem numérica. Numérica, a gente vai olhar os números. Já aqui nessa ordem alfabética, a gente não concorre na ordem dos números, e sim na ordem do alfabeto. Ó, Anderson, que faz a 31. Ele começa com a letrinha A, por isso que ele vem primeiro. Depois, vem o Fábio e depois vem a Raquel. Dia 31 de março, dia 3 e dia 18. Você vai olhar qual das duas ordens você acha mais adequada. Eu, Tia Jane, eu prefiro essa ordem aqui, ó. A ordem numérica. Porque eu já prefiro olhar quem faz aniversário no início do mês. Eu já vou saber que é o Fábio. Aí, depois de 18, eu já vou saber que é a Raquel. E depois do dia 31, eu já vou saber que é o Anderson. Todos eles fazem no mês de março. Mas, se você quiser ir pela ordem alfabética, não está errado, tá bom? Você que vai escolher a ordem que você quiser. Vamos para a próxima agora. Aqui embaixo, ó, a Tia vai explicar que aqui era para a gente organizar o calendário da nossa turminha. Só que não dá, né? É que nós estamos passando por essa pandemia, está todo mundo em casa. Então, essa atividade nós não vamos fazer agora. Vamos para a próxima, então. Ah, gente, presta atenção nessa leiturinha aí para vocês verem que legal. Essa historinha aqui é de uma menina britânica. É uma história verdadeira que aconteceu mesmo lá na Inglaterra. Então, olha só. O nome dessa menininha é Suzy. Vocês sabem por que ela ficou famosa? Porque aos 4 anos de idade, ela percebeu que a mãe dela estava desacordada. E chegou em casa e olhou, né? Ela estava com a mãe dela e, de repente, a mãe dela ficou desacordada. Ela desmaiou. E sabe por que a mãe dela desmaiou? Porque ela tem uma reação alérgica. Então, de uma hora para a outra, a mãe dela passou mal. E sabe o que a Suzy fez? Ela disse, ó, sem ninguém falar para ela fazer, ela foi lá no telefone e digitou o número lá do resgate. E foi lá e digitou 999. Ligou e avisou. Minha mãe está dodói. Minha mãe está passando mal. E o resgate veio e ajudou a mãe dela. Ela salvou a vida da mãe dela. Por esse motivo, né, a telefonista permitiu que a ambulância fosse lá, resgatasse a mãezinha dela. E aí, lá na Inglaterra, ela foi, assim, condecorada. Eles homenagearam a Suzy por ela ter salvado a mãe dela. E aqui no Brasil, quando a gente precisa ligar para algum lugar para poder pedir ajuda, nós temos dois telefones, que são esses aqui, ó. O 190, que é esse daqui, e tem mais um outro. Quer ver que a tia vai achar aqui, ó? Esse daqui, ó. O 193, que eu espero que nunca precise. Mas se um dia precisar, turminha, vocês teriam esses dois números aqui, ó. 190 e 193. E a Suzy foi lá e ela resolveu e ligou. Então, tá vendo? Se um dia, espero que não aconteça, precisar, São esses dois números que, no Brasil, nós usamos para poder pedir ajuda, tá bom? Então, olha só. Se um dia acontecer a mesma coisa que a Suzy, você saberia o que fazer? Como você agir? Será que você saberia? Aí você vai responder aqui se você saberia ou não agir como a Suzy. E por quê? Se um dia precisar agir, você já sabe que a tia já montou ali os números, ó. É 190, que tá aqui, ó. 190 ou 193, se um dia você precisar de ajuda para qualquer coisa, tá bom? Que são esses daqui, ó. Que a tia pediu para sublinhar aqui, ó. 190 e 193. Combinado? Beleza, né? Vamos para a próxima. Nessa próxima atividade aqui, ó. Que também a gente já está falando, né? De ter cuidado se um dia precisar ligar para a polícia ou chamar uma ambulância, alguma coisa. A tia já explicou. Já que nessa situação aqui, você vai conversar com a sua família porque é muito importante você ter tudo preenchido em dados. Num cartão, esse daqui, ó. Um cartão de emergência. Porque se um dia você precisar sair, se um dia você, sei lá, estiver passeando na praia, é importante que a mamãe coloque um caixazinho em você porque você tem os dados. Mas você lembra, no início do ano, aqui na escola, a tia Michelle entregou para a família de vocês até um cartão desse daqui, ó. Que você tinha que colar a foto e falar seu nome, seu telefone, completar tudinho, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Então, com a sua família aí, todos em casa, você vai se reunir com todo mundo e vai colocar o seu nomezinho todo. Se você é do sexo feminino ou do sexo masculino, você vai marcar um X. O dia que você nasceu. Aqui, ó, o tipo sanguíneo, que a mamãe sabe qual tipo sanguíneo você vai responder. E aqui, ó, se você tem o registro do SUS ou o nome de um convênio que você tenha. Pede a mamãe para te ajudar. Aí aqui, ó, se um dia você precisar de uma emergência, qual o nome que a mamãe pode colocar aqui para contatos. Pode ser nome do papai, do vovô, de qualquer um. Da titia, da mamãe. Ó, aí vai colocar nome, telefone, quem que essa pessoa é sua. Tá bom? Aqui do mesmo jeito, ó. Se você tem alergia a alguma doença, é importante falar isso. Se você é ou não é doador de órgãos, a cidade que você reside, medicamentos, telefones, e então outras informações importantes aqui, ó, que você vai ter que colocar. Então, é muito importante todos vocês fazerem esse contato de emergência aqui, esse quadro aqui tudinho, complexo, bem bonitinho, e mande para a gente, tá bom? Porque aí, no dia que você sair, ou se um dia você precisar passear, é bom colocar na bolsa da mamãe ou na sua mochilinha, combinado? Ó, beijos! Até a próxima!